Música Recentemente apareceu pra mim esse vídeo aqui Por que o Brasil é o país mais odiado do Geogaster Daí esse gringo tenta várias vezes acertar as regiões do Brasil A primeira run dele, ele vai muito bem, ele chega muito perto de tudo Só que foi sorte, porque depois ele começa a errar Porque o que eles dizem que é o problema do Brasil? É um país muito extenso e que tudo é parecido Você pega uma região no sul, você pega uma região no norte Dizem eles que é muito parecido, na minha cabeça não é Mas depois de ver o vídeo dele eu sei que é, tá ligado? E ele passou aqui algumas dicas pra saber onde você tá no Brasil Dicas essa que a gente já estudou desde a primeira série, né? Que é saber as siglas dos estados, pra você saber pelas placas qual estado você tá Os códigos de telefone, então tem esses códigos todos aqui Que a galera do Geogaster estuda, esse é o pior de tudo O mapa do cara é mais detalhado ainda, olha isso, velho Só em São Paulo deve ter tipo 10 códigos pra você saber Só que ele ajuda muito, porque tu caiu numa cidade Olha pra uma placa, geralmente o telefone A do Disque Pizza vai ter o DDD na frente Daí tu, ah, já sei onde é que eu tô Se tu tiver estudado tudo isso, eu não vou estudar pra fazer o meu experimento Outra coisa bizarra que eu acho que tá inventando Telhados normais no Brasil é um telhado como qualquer outro Telhados no Amapá é um telhado dupla camada? Bicho, nada a ver, velho Eu não sei, eu nunca fui no Amapá Mas eu duvido muito que o telhado seja assim Tipo, eu procurei aqui no Google agora Telhado Amapáense E não apareceu nada demais, velho Apareceu tipo só telhados normais Não tem um estilo assim do Amapá E tipo, mano, tem tantos países Tem tanta rodovia, tanta estrada Qual é a chance que vai cair bem no Amapá o Geogaster, né? Bom, vamos começar aqui O mapa só do Brasil Futebol, samba e bunda Os caras já descrevem 100% que temos aqui, né? E eu acabei de descobrir que só tenho 5 minutos de jogada grátis Então eu vou ter que fazer valer Ha! Comecei Cara, eu tenho o contador aqui em cima, hein? Não posso moscar muito Hum... Ah, eu vou moscar, não tem como, mano Isso aqui tem uma cara ou do interior de São Paulo Ou do interior do Mato Grosso Ou do interior de Goiás Ou do interior do Paraná Ou até do interior do Rio Grande do Sul Ou até do interior de Manaus Ha! 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 Pode ser, mano Qualquer um desses Aras Fazenda Cadela Placa de carro não dá pra ver Temos ovo caipira Café caseiro Pode ser o interior de Minas, né? Que tem café Opa! Não tem código aqui Tá podendo andar No que o cara fez Não podia andar Escola Estadual Cancampo Assad Khalil Risisha Ah, sei lá, mano Acho que eu vou no interior de São Paulo mesmo aqui Porque Assad Khalil é um nome árabe Tem muito árabe em São Paulo Vou testar Me jogar aqui Perto de Piracicaba É Cheguei perto, mano Era Em Joaquim Távora Não, calma Eu me joguei aqui É, era em Joaquim Távora Acertei o estado Não, já era no Paraná Merda Mas tudo bem Chegou bem perto Tá, isso aqui pode ser qualquer lugar do Brasil Tipo A serra que você Pega pra ir Pro litoral norte Pode ser isso Eu não sei as plantas Que tem em cada região Só se eu Talvez se eu ver um bicho Fique mais fácil de dizer Mano Essa estrada pode ser qualquer lugar Não tem nada que me diga, velho Qual que é a estrada No Mato Grosso Eu vou chutar no Mato Grosso Lá na casa do caralho Não tem nada a ver Oh Na moral Deixa nos comentários Tinha alguma coisa indicando Que poderia ser No Piauí Isso aqui Porque na minha cabeça não Pode ser qualquer lugar, velho Tem muita bananeira Então deve ser uma região Perto da praia Será? Eu sei que na Bahia Tem muita bananeira Mas aqui no litoral De São Paulo Tem muita bananeira também Só que aqui é uma plantação De bananeira Geralmente aqui É muito mais denso Então não é pra cá Pra essas bandas Não é Serra do Mar É um bagulho Muito mais seco aqui Tem uma cara de cerrado, viu? Mas tem uma cara de caatinga também Eu vou pegar no lugar Onde a caatinga vira cerrado E eles se confundem Eu vou botar aqui No coração do Brasil Foi na divisa do Pará Com... Com o quê? Com o Maranhão Não foi tão longe assim Mas eu coloquei num lugar também safado, né? No meio do Brasil Ah, isso aqui Eu já passei mil vezes por essa estrada Isso aqui é perto de Campinas Mas pode ser que não seja, tá ligado? Bom Tem um pouco tempo É ali perto de Arasatuba Eu acho que eu vou ser obrigado a chutar, hein? Não sei Veio São José do Rio Preto na minha cabeça Eu nem sei onde é que é isso São José do Rio Pardo Perto o suficiente Óbvio que não era, né? Era em Nova Venécia No estado do Espírito Santo Abraço pro pessoal de Nova Venécia Espero que vocês... Tenham muita saúde Cara, eu vou ter que procurar outro site aqui Qual era aquele outro site que eu usava Em vez do Geogaster? Geotastics Era isso Beleza, tô dentro Dá pra entrar no online Dá pra criar um game local Aqui, ó Você não pode se mover Esse aqui é que a galera joga Cinco rounds Vamos mudar o mapa pra Brasil Cara, esse site é muito melhor, mano Só tem que esperar um pouquinho Toda vez ele vai te encher o saco Toda vez que você for fazer alguma coisa Mas ele não tem um timer Falando que acaba o seu tempo grátis daqui a pouco Se prepare Vamos, Nelson Ah, aí ficou fácil 97 Onde é 97? Eu não vou ver o mapa, tá? Distribuidora Carol Calma, mas eu coloquei pra não poder me mover Ok, eu faço isso comigo mesmo Não posso me mover Açougue 230 Que porra de Guaraná é esse, velho? Guaraná é Didio Esse cara aqui é uma loja Ou é a casa do maluco? Que eu não entendi, velho Ah, é pinguim Ele é um pinguim É verdade Tá, eu caí num bairro pobre Da onde? 97 Pode ser que isso aqui seja... Não, eu ia falar uma coisa muito horrível agora Tá bom, eu vou falar o que eu ia falar Daí você me perdoa Porque eu falei que era errado Eu ia falar Pode ser que isso aqui seja um bairro muito rico de Roraima Ah, eu vou ter que ir Sei lá, mano Cadê Roraima? Não sei Roraima Eu não consegui clicar Tá, vamos ver de curiosidade Onde é que era isso Se for Roraima, mano Eu vou ficar muito mal É no Amazonas Era o bairro mais rico do Amazonas Continuar Tem tempo essa porra, mano? Eu não sabia não Nossa senhora Olha esse lugar que me jogou Onde que eu vejo o tempo que tem? Ah, aqui embaixo tem um minuto por lugar Água Governo do Estado do Ceará Água pra todos Vamos botar no Ceará Ah, o Ceará ele não é tão grande assim Então eu não vou ficar aí tão longe Tô perdido aqui Não, o Ceará é gigante, mano Eu vou chutar pra Iguatu Vai ser perto de Iguatu Opa, chegou perto Era na região de Umari Cara, eu cheguei bem perto, hein Claro, eu vi que tava escrito Ceará Eu devia ter soltado bem no centro Que daí tinha mais chance de ficar perto de qualquer outro lugar, né Vamos continuar Tô mandando ver aqui Eu conheço bem a nossa terra brasileira Isso aqui pode ser qualquer lugar do Mato Grosso E do Mato Fino também Ó, mano, a grossura desse mato Óbvio que é no Mato Grosso Só não sei se é do sul ou se é do norte Isso aqui é tudo mangueira pra mim Mangueira, mangueira, mangueira Onde tem muita mangueira é no Pará, né, velho? Então, será que isso aqui é no Pará? Nada me indica Pará é muito grande, velho Pará é difícil Pô, sei lá Eu vou botar, tipo, aqui Eu tô sentindo que é Pará Uh, era o Mato Grosso mesmo Eu tinha que ter acreditado na grossura do mato, velho Ai, meu Deus Eu, mano, vou começar a jogar mais com o meu instinto 30 graus agora no Mato Grosso Putz, meus pêsames aí, galera Gostei que eu caí numa cidade Grande feirão dos colchões Orto Bom Orto Bom tem aqui em São Paulo Mas acho que tem em qualquer lugar também Praça da Alimentação do Itaú Power Shopping Porra, Itaú Power Shopping Covid-19 A segurança de todos depende Prefeitura de Contagem Nossa, onde é que é Contagem? Porra, cidade de Contagem É uma cidade bem grande Unimed Tem uma cara de São Paulo isso Unimed BH Belo Horizonte Vamos pra Contagem Contagem, Contagem É isso aí, mano Eu vou cair do lado Contagem, clica, mano Pronto, pronto, pronto Nossa Senhora Quase cheguei na rua que era, velho Não, era só chegar perto do Itaú Power Shopping também Mas não ia dar tempo Mandei ver Mandei ver nessa Aposto que um gringo não saberia Último round Pá Já gostei do lugar Que caiu no lugar com código 41 Pensa, né, materiais Será que rondo Será que não tem, tipo A melhor do Maranhão 41 não é Maranhão, não, velho 41 deve ser, tipo Brasília Sei lá Pastel Mix Lanches prensados Britânia Sorvete Pô, legal esse lugar Tem um comércio bem forte, né Mas não tem nenhuma marca famosa Então, chaveiro Ah, é Paraná, velho Eu vou chutar o Paraná Aqui perto de Maringá e Londrina Ô, pior que era, velho Perto de Curitiba Ai, que vacilo Tá, o primeiro eu não coloquei Vamos jogar de novo aqui Vou tentar ser mais rápido nessa Que eu não gostei da minha pontuação Epa Placa Vamos ver placa aqui Rede Cuidado É uma cidade de praia Agora, qual praia? Trapu, moda praia Monte seu biquíni Uma praia que tá começando a construir Tem cara de ser aquelas praias Tá começando a ser construída No sul Porque olha essa casa Tem um estilo de sul, né Ah, mano Acho que eu vou colocar, tipo assim Aquelas praias perto de Florianópolis Tipo Garopaba Embutiba Vamos ver Opa O cara é muito bom, né, velho Ponta do papagaio Caraca Eu chutei ali Era em Gamboa Puta, eu ia chutar Garopaba Ia ficar a mesma distância Gamboa É isso aí, mano 18 graus lá Bom pra eles Aí Se prepare Lagoa Feliz com você Vendemos mais barato Sua visão José Wilson Zoom Prefeitura de Iguatu Onde cacetas é Iguatu Pague o IPTU em dia Seus ferrados Paguem agora Senão a gente vai roubar tudo que vocês têm Zenir Zenir Ratinho Código 88 Puta merda Em Iguatu 88 Parece uma cidade grande Iguatu Collider Tem uma cidade chamada Collider no Mato Grosso, velho Esse cara é viciado em Unity Eu vou ter que chutar Pra mim, Iguatu deve ser perto de Gurupi Opa Foi quase É no Ceará A gente passou por Iguatu Eu chutei em Iguatu Na Play passada Eu ainda consegui errar essa Mas não foi tão longe assim Podia ter sido pior Vamos nessa Legal Esse aqui Foi ótimo Parece que eu tô na savana africana Ou seja Parece que eu tô no Cerrado Ou seja Parece que eu tô em algum lugar Entre o Mato Grosso Mato Grosso do Sul E Brasília Eu vou me chutar Bem aqui Porque eu acho que vai ser perto disso Eu estava Esse tempo todo Nos Pampas E não no Cerrado Valeu, né Seis anos de faculdade de Biologia Que eu fiz Valeu pra esse momento Próximo Que é isso, velho Quedas do Iguaçu Catanduvas Quedas do Iguaçu A gente só pode estar Em Foz do Iguaçu Será que tem Quedas do Iguaçu? Eu vou chutar Pra cá, sim Vamos ver Ah, Quedas do Iguaçu Era uma cidade Que vacilo, mano Porra, mas Claro Eu coloquei perto do Rio Iguaçu Mas eu devia ter dado Uma pesquisada antes Próximo E último Dessa run Estou na savana africana novamente Não sei qual Parece um lugar Que tinha lá em Rio Claro Mas com certeza não é Alta elétrica Casa Verde É, daí eu tomei no C Não tem tipo SP Sei lá quanto A estrada Eu vou chutar Naquele mesmo lugar Porque é meu sonho Que seja, olha lá Aqui no Cerrado Brasileiro Bem aqui No coração do Cerrado Perto de Rondonópolis É Era o Mato Grosso do Sul Eu devia ter chutado mais Pra esse Cerradão aqui Que tá entregando Vamos ver o resultado Mais ou menos Bom, mas é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Mostrei meus conhecimentos nacionais Será que depois tem de jogar online Contra a galera? Eu acho que eu mandaria bem Vamos ver E até mais Tchau